Música Mudámos então de disquete Portanto a segunda disquete sem caixa do monte do lado esquerdo Vamos fazer aqui um cat E temos Ikari Deve ser o Ikari Warriors Oh yeah baby Eu adoro Ikari Warriors E temos ali o Bombe Bombe 2 Isto parece-me Bombe Jack 2 Temos Game Não diz nada Temos LF Light Plus Será que é o Light Force Lokong Se fizermos 4-4 Dá Lokokong E portanto pode ser o jogo do Kong Portanto Vamos lançar o Bombe 2 Run Bombe 2 Bombe Jack 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 2 Crack by F Ou seja Os jogos que estão nestas disquetes São versões cracadas Da altura Ficou tudo a preto Ah está a funcionar J para joystick Não tem música Deveria ter Deveria ter Portanto isto dá-me a entender Que é um bocado A versão do 48K Ya Um player Um player Oh gráficos Oh gráficos Oh gráficos Isto está genial Também podemos apanhar isto Pela ordem certa Podemos dar porrada nestes bichos Já sabemos que temos que os matar Antes de eles se transformarem E eu tenho uma energia ali do lado esquerdo Estou cá em baixo Estou cá em baixo Portanto agora tenho que ir para cima E dar porrada neste gajo Agora estou desgraçado Consegui Boa Apanhei 5 A pescarem por ordem Ui este nível se bem me lembra É uma confusão Aqueles gajos ali basicamente nos apanham Fazem-nos a folha Porque já estão transformados Estão com dificuldade Muito sinceramente Não quero saber Eu só quero sobreviver Não vou apanhar nada disto por hora Oi 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 não 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 transformos Morri Mas agora só preciso de ir para cima e já ganho Pois exatamente Fui muito lento O gajo transformou-se Eu fui logo com os porcos Matei este gajo Já fui depois É ali 3 gajos ali É nem possível eu passar O bom object 2 É um jogo de ação com puzzles Portanto isto é um puzzle Que nós temos que Compreender De que plataforma Em que plataforma É que nós saltamos Para nos conseguirmos salvar Estas plataformas Por vezes convém Matarmos certos inimigos Ora eles já se transformaram Estou literalmente desgraçado Portanto Sobrevivi mas por quanto tempo Eu preciso de ir para aqueles dois do lado direito Nem tive hipótese O gajo apanhou-me logo Virou-se mal eu saltei ele Virou-se logo Devemos mais uma jogada Eu para acaso gosto bastante deste jogo O jogo está muito mais colorido que a versão de Spectrum Mas tem menos definição gráfica Eu já estava para a vida Demorei muito tempo E se perceberem aqui Nós quando matamos os inimigos Eles teleportam-se para o outro lado Até estou a tentar passar este nível A bruta e estou a perder Portanto já não vou conseguir passar este nível Normalmente começa sempre assim Quando um gajo começa a jogar à toa Só para despachar é quando começa a perder tempo E já perdia as vidas quase todas Este jogo é um bom jogo para jogar com vidas infinitas Para uma pessoa estar aqui entretida horas A perder, a perder, a perder e a perder e a perder e a perder Porquê? Por exemplo este nível aqui Com vidas ilimitadas eu posso estar aqui a perder durante meia hora E este jogo para mim É aquele jogo que não dá para jogar sem treino Já perdi a vida toda Deixem-se Vamos para aqui Agora aqui Toma 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 Não sei se apanhar isto por ordem Se nos da bónus de vida Muito sinceramente É coisa que nunca experimentei Fala. Consegui ter sorte. Pode ser isto à primeira. Mas eu podia estar aqui a perder as vidas todas. Uma coisa é estes aqui que são puzzles. Pois, agora não tive hipótese porque ele meteu 3 ali no meio. 3 no meio nem sequer tive hipótese. Mas este jogo é... Isto jogado com tempo e com dedicação este jogo é um espetáculo. Não é... Deixa-me encurralar. Não é tão fácil quanto o Bombe Jack 1. O Bombe Jack 1 é um jogo... Muito mais de salão de jogos. Muito mais simples. Este jogo aqui... É muito mais desafiante. Muito mais complexo. Até à próxima.